A Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo entregou nesta sexta-feira 25 caminhões para 25 municípios gaúchos. Os veículos vão apoiar a infraestrutura de produção dos agricultores assentados na reforma agrária. O governador José Ivo Sartori participou do evento que aconteceu no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Quero desejar aqui que todos levem com cuidado, com jeito e que isso sirva realmente para melhorar a vida das pessoas. Quem está lá, que precisa disso, sabe o quanto é importante. O secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Mineto, destacou a importância dos caminhões para a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Esses caminhões contribuem junto com as prefeituras para o escoamento da produção gerada na agricultura familiar e que também possa fazer chegar ao destino. E que possa contribuir para fazer o melhor, facilitar a vida da distribuição e na comercialização desses produtos gerados no campo dos assentamentos, da agricultura familiar como um todo. Então esse é o propósito. Tchau. 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 Tchau.